Olá, eu sou o Lino, sou do Espírito Santo, tenho uma canção chamada Noite Fria, a composição minha foi feita especialmente para o cantor Leonardo. Quem estiver neste momento vendo este vídeo, próximo ao cantor, Fábio Chegue Até Ele. A música é mais ou menos assim. Noite Fria, a solidão, bate forte o coração, sinto falta de você, é tão grande esta paixão. Na janela te esperar, você não lembra me amar, estou perdido aqui sem você. Volta pra mim, vem me ver. Sem seus beijos não vou significar, sem seu corpo longe do meu olhar, sem você aqui não dá pra ser feliz. Sem suas carícias tudo é solidão, sem seu sorriso é triste o meu coração, sem você aqui não dá pra ser feliz. Sem seus beijos não vou significar, sem seu corpo longe do meu olhar, sem você aqui não dá pra ser feliz. Sem suas carícias tudo é solidão, sem seu sorriso é triste o meu coração, sem você aqui não dá pra ser feliz. Pra você, Leonardo. Obrigado.